Casamento é sinônimo de casa nova. Família crescendo é sinônimo de reforma. Independente do seu projeto. Com o financiamento para material de construção Polpex, ele sai do papel. O financiamento é de até 200 mil reais. Os juros são baixos, o crédito é ágil e você tem até 96 meses para pagar. Financiamento para material de construção Polpex. E mãos à obra. Financiamento para material de construção Polpex.